O lateral deles é muito forte, o Iago, lateral direito, que a gente conhece aqui, do futebol do Rio. Aí o Vandinho esperou a passagem do Iago. O Iago faz o cruzamento da bola fechada. A bola fez o corte, Ciel, para o Ismael, para a corrida do Tietê, antes dele, o Iago para fazer o corte. Corte do Kerr, esse que domina é Giovani, chegou na marcação, o Iago fez o corte, bola para o Cacá, o Iago, é bola para ele. Tem condição de jogo de acordo com o auxiliar. Fez o cruzamento, a bola passou por todo mundo, chega o Dodô, faz o domínio, tem o Vídeo na marcação, ainda o Dodô. Balançou para um lado, para o outro, mais atrás, vai sair o chute em cima da marcação, no rebote! TIEAM! GO! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Abre a bola, é lá pela direita, botou na frente, boa jogada, vai para a linha de fundo, vai tirar o cruzamento, vai apitar o gol, batida, alegro! Fazer o desvio, a bola fica ainda com o Andirá. Tentativa do Gabriel, chegou bem o Iago, protegeu e acabou sofrendo a falta. Bate pra frente, pro Wellington, no meio de dois, o Iago se antecipa, faz o corte. Tentativa do Gabriel, chegou bem o Iago se antecipa, faz o corte. Tentativa do Gabriel, chegou bem o Iago se antecipa, faz o corte. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.